Olha aí o que falou o Renato Augusto, fiel torcedor. O craque do time do Corinthians que marcou dois gols na vitória por 2x1 do Corinthians sobre o São Paulo. O São Paulo não conseguiu quebrar o tabu, nunca conseguiu vencer o Corinthians na Neo Química Arena e o Renato Augusto foi o responsável por essa vitória. Se não fosse o Renato Augusto, o jogo teria sido muito ruim para o Corinthians. Mas o Renato Augusto salvou o Corinthians e olha o que ele falou, fiel torcedor. Ao final do vídeo, deixe o seu comentário se você gostou da atuação do nosso principal jogador, Renato Augusto. Acompanha comigo o que falou o Renato Augusto, fiel. Esse dia, né Renato, sei que tem uma carreira tão vitória, já viveu tanta coisa, mas essa temporada, né, lesões seguidas. O que significa uma noite como essa? Dois gols, um clássico tão importante, claro, nada decidido. Inclusive, pelo gol até de bico vale, né Renato. Minha carreira toda foi assim, passei por muitas dificuldades e eu sempre consegui juntar forças e me reerguei e passar por cima de todas as dificuldades. E vai ser assim até o final. Eu sempre falo que é um orgulho muito grande jogar aqui nessa arena. É diferente, a atmosfera, parece que as coisas acontecem diferente. E eu tento aproveitar cada jogo aqui, porque é realmente uma coisa que me dá prazer. E hoje não foi diferente, foi um dia mágico. Vou guardar com muito carinho na memória, mas nós estamos classificados. Apenas mais o jogo. Comemorar hoje, a partir de amanhã, já tá pensando no próximo objetivo do Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo que o futebol, ele não te dá tempo pra lamentar e nem pra curtir muito as vitórias. Então, comemorar hoje, mas a partir de amanhã já tá concentrado no próximo jogo. Lembra a última noite, o último jogo com dois gols? Tenho dado aqui de memória, vê se eu sentei não. Com dois? Provavelmente na China, no Beijing. É, provavelmente isso. Cinco anos. Eu não lembro se eu fiz dois ou três no jogo, alguma coisa assim, mas tem tempo, tem tempo. Dificilmente eu faço um... Não sou um cara que faça muito gol. Eu procuro dar realmente o volume de onda ao time, busca fazer com que o time possa jogar no clube do adversário. Só que às vezes a gente tá no lugar certo, na hora certa. Graças a Deus fui feliz. É uma grande vitória, mas como eu falei, não tá nada decidido. Obrigado. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí